Quando eu andei para o céu Lua, 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 dona Sol Vem nasce e vem dançar Era tamanho breu Nem dava pra ver a estrada Quando eu paguei na mão Da minha namorada Tiro do meu chapéu Por conta da minha sina Teu luminoso véu Oh, lua, dança guia Luneira Oh, luna, luneira Luna Lua feiticeira Ai, te estende em mim, te escondeu Lua, 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 lua Lua, sol Vem nasce e vem dançar Lua, lua, luna, lua, luna Luneira Luna, 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 luna Além de mim se escondeu Lua, 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 lua Dona, sol É paz e vem dançar